O que? O que você está fazendo? Ousa dirigir-se a mim? Quem é você? O novo mago? Um dos makares? Quem se insurge contra o inimigo da morte? Saiba que todos os elementos atuam de acordo com a natureza. E os elementos precisam ser dominados. Decifre este enigma. Ele representa o desejo, a vontade, a energia do poder da fé. As velas, as fogueiras, são objetos que representam a força desse elemento. Dominar esta magia significa queimar o inimigo. O magistério vai cair em uma guerra sem limites de sangue e ódio. Só você pode evitar.